Fala galera, aí hoje deu uma chiadinha aqui galera, como eu falei que ia subir o drone para mostrar como está a situação na cidade Aqui é a região do Porto, é o rio Quicaré Só daqui dá para ver mais ou menos como que está a situação lá embaixo Agora eu vou soltar o drone e vou fazer a filmagem lá de cima, um vídeo rapidinho aí Só que eu falei com vocês que ia mostrar como que está as águas aqui em São Mateus Então vamos ver como vai ficar as filmagens aí And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile and tear E aí, galera, como vocês viram aí no vídeo, né? Lá do drone, animais aérea Esse aí é o rio Picaré, que eu já falei Muita água mesmo Água da chuva aqui de São Mateus E a chuva que tá vindo, a água que tá vindo da chuva de Minas também É estado quase de calamidade, não sei se o prefeito decretou Se vai decretar ainda Mas de emergência, com certeza Ali, não sei se vocês viram nem mais Tinha uma casa, já foi derrubada, né? Com motivo de segurança Todo o barranco aqui desceu E é isso, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like Deixa seus comentários Compartilha aí Se não for inscrito, se inscreva no canal Eu espero vocês até o próximo vídeo Fui! Fui!